Boa noite meus amigos do Youtube, aqui é o Lu Vieira, estou aqui para mais uma entrevista no canal e a primeira entrevista do ano, e aqui eu estou na faculdade FIT de Tauaí entrevistando o professor Chão e o coordenador aqui, o Zé Louco Opa, muito prazer ter você aqui na nossa instituição para nós é muito gratificante fazer a primeira entrevista do ano aqui dentro da FIT E eu que agradeço, nossa, pela oportunidade, pelo espaço e vamos lá para a primeira pergunta Da onde surgiu a ideia da faculdade? A ideia da faculdade surgiu de mim e do meu sócio Nós trabalhávamos em uma outra instituição de ensino aqui na região e nós vimos a oportunidade de fornecer ensino de qualidade acessível à população com condições que a população pudesse estudar nessa região que não tinha nenhum ensino superior O ensino superior mais perto localizava-se na cidade de Pirajú em torno de 50 quilômetros daqui, alguns cursos e outros cursos a 80 quilômetros daqui no município de Avaré Então pensando nisso, de fornecer ensino de qualidade para toda a população de Itaguaí e região pensamos em montar essa instituição Primeiramente tivemos a ideia de montar no município de Itacorituba mas não deu muito certo o jogo lá em Itacorituba e viemos aqui para o município de Itaguaí aonde fomos acolhidos na época pela gestão municipal pelos vereadores que cederam esse prédio que é um comodato de 10 anos aqui na instituição e montamos o laboratório que a fazenda escola para o curso de economia, enfermagem e assim por diante e montamos essa instituição aqui no município de Itaguaí Legal! E a formação? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho mestrado e doutorado em máquinas e mecanização agrícola pela UNESP de Botucatu já trabalhei em instituições privadas e públicas aí dentro do Brasil missionando estamos aqui hoje na FIT coordenando o curso de engenharia agronômica e também auxiliando em aulas, disciplinas e outros cursos aí na instituição também temos aqui o professor Chão, mais conhecido, José de Nilson que vai falar um pouquinho para vocês da sua formação, da sua participação Boa noite pessoal, quero aproveitar aqui o canal do Will são mais de 3.600 inscritos temos aí, acho que a grande maioria de fartura, Itaí pessoal de Itaguaí Tuba, Itaguaí um abraço aí para os amigos que se acompanham a gente pessoal de fartura aí que curte o Will aí no final da live mas vamos fazer um sorteio para todo mundo aí mas quero fechar aqui o meu abraço carinhoso e fraterno para o pessoal de fartura e o pessoal de Itaí Tuba também que é outro município que eu trabalho, assim como Itaguaí Bom, Will, eu comecei aqui na instituição, na FIT em abril do ano passado, a convite da coordenação do curso de pedagogia através do professor Emerson, que também é de fartura o Emerson Almeida, filho do Ganso, pedreiro um abraço lá para o Emerson, para toda a família que também assiste o canal um abração pessoal Então, foi aí que eu vim até a FIT, já tinha uma amizade com o Zé Lider carinhosamente, que a gente conhece aqui por Zé Louco e aí a gente foi aumentando, foi aumentando as aulas aí eu venho participar mais ativamente do que o pessoal da instituição Minha formação inicial é História, depois acabei fazendo aí também Pedagogia, Filosofia, Sociologia, fiz especialização, mestrado então, essa área de Humanas aí, a gente está bem envolvido nele então, através dessa oportunidade que a faculdade nos deu a gente vem aí difundindo o nosso trabalho também trabalho no município de Tejupá, na prefeitura e à noite aqui na instituição então, essa é a nossa formação e convido a todos aí a vir aqui na FIT a conhecer o nosso espaço a instituição é aberta independente se você vai estudar ou não eu vou lá ver como que funciona, quem são os professores os cursos que tem hoje, nós estamos aqui no prédio da FIT mas nós temos uma fazenda escola também fica localizada a dois quilômetros daqui lá temos os laboratórios onde nós temos as aulas práticas principalmente o curso de agronomia e de enfermagem que vai ter início esse ano essa semana nós tivemos em Fartor, inclusive na rádio, fazendo uma entrevista lá com o Henrique aproveito para mandar um abraço com o Henrique também sempre abre o seu fone esse seu programa muito obrigado Henrique nós tivemos lá e nós tivemos anunciando a instituição nossa aqui eu digo nossa porque eu faço parte do porque você desce camisas que todo profissional tem que descer a camisa então nós temos o nosso curso de pedagogia no qual eu estou aí dando aula, faço parte nós temos o curso de engenharia econômica que também já tem uma turma que se formou esse ano inclusive a atuação de grau de edição será no próximo mês e temos aí então começando o curso de administração e de enfermagem então hoje a nossa instituição aqui ela tem quatro cursos que são autorizados por isso que são reconhecidos que entregam de pronto aqui não tem promessa aqui tem qualidade, eficiência e eficácia para os nossos alunos e aproveito cometi um equívoco aqui mandei um abraço para Itaí Tejupá Itacoalitua e para Itaí que é a cidade mãe e principalmente os nossos alunos que estão assistindo acompanhando estamos firmes e fortes para voltar já primeiro aí pessoal ó esse ano a gente vai pegar aí sim e o Zé por exemplo como o Zé e quanto tempo vai se ter a faculdade aqui? Vamos lá a faculdade Itaguaí a gente começou a trabalhar nos processos junto ao Ministério da Educação no ano de 2014 em abril de 2014 nós protocolamos junto ao Ministério da Educação a credenciamento das faculdades integradas Itaguaí mantida pelo Instituto de Serviços Educacionais do Varo do Guarapanema e por seguinte pedimos a autorização do curso de Pedagogia e Engenharia Agronômica no final de 2015 meados de 2016 tivemos o credenciamento da instituição e final de 2016 meados de 2017 tivemos a visita de autorização dos cursos de Engenharia Agronômica e de Pedagogia sendo publicada a portaria ministerial para começo da instituição no dia 5 de setembro de 2017 quando iniciamos as aulas no dia 1º de fevereiro de 2018 então a FIT começou com aulas aqui no prédio da Escola Municipal Padre Giovanni Ferretti a partir do dia 1º de fevereiro de 2018 então em 1º de fevereiro de 2018 a FIT começou aqui as atividades já temos duas curvas formadas no curso de Pedagogia e uma turma formada no curso de Engenharia Agronômica sempre destacando que os nossos profissionais formados no curso de Pedagogia e no curso de Engenharia Agronômica já estão ingressando no mercado de trabalho já estão trabalhando vou dar um exemplo para vocês 85% dos formantes de Engenharia Agronômica já conseguiram encaixar e trabalhar no mercado de trabalho isso mostra a responsabilidade a qualidade do ensino e formação da FIT para esses profissionais serem futuros profissionais de qualidade no mercado de trabalho e também gostaria de falar das meninas da pedagogia dos meninos da pedagogia que também nas duas turmas vem prestando concursos na região assumindo cadeiras educacionais sempre disputando a cabeça desse concurso lá na ponta lá na frente então a pedagogia nossa também é de qualidade formamos profissionais qualificados para o mercado de trabalho não são aqueles profissionais de cabeça fechada de cabeça aberta que vão discutir vão dialogar e vão resolver problemas que serão colocados na mesa deles na aula deles no campo deles então isso é a função da FIT e pensando cada dia mais atender essa população da região sul-oeste de São Paulo também instalamos no município de Itaguaí dois cursos que tem um grande destaque que é o curso de enfermagem e o curso de administração de empresas então hoje a FIT tem quatro cursos aqui em Itaguaí de qualidade para formar profissionais formar mão de obra qualificada para essa região que é o celeiro agrícola do estado de São Paulo que sai Itapitininga vai até Ourinhos e desce Itapeva perdão formando o triângulo da soja então isso é muito importante para a nossa região é ter profissionais qualificados atendendo a nossa população eu quero complementar aqui a fala do Zé e eu sei que o canal do Ivo aí eu tenho bastante colega que está lá na fábrica acompanhando pessoal do comércio pessoal às vezes parece que uma faculdade está distante de nós está distante da nossa realidade mas não está eu convido vocês a ligarem entrarem em contato aqui vocês vão ver que os preços são super acessíveis se de repente precisar ver que a mensalidade está meio alta a instituição tem um sistema também de financiamento tipo FIES mas próprio da faculdade outra coisa que eu quero falar para vocês é a importância eu disse essa cidade na Guardituba nós temos aqui Carnópolis logo do lado aí Sarutaiá Tejupá Fartur Itaí que o pessoal de Itaí assiste muito também o que acontece está pertinho da casa o pessoal vem aqui ao trabalho eu sei que a maioria foi assim quando fui acadêmico também eu trabalhava até 5 e meia na tarde para pegar o ônibus 15 para 6 hoje como a distância é próxima dá para sair até mais tarde dá tempo aí de repente uma jantinha meio rápida e quando é 11 11 e pouco na noite você já está na tua casa de novo qualidade de vida é qualidade de vida então é perto é preço acessível financiamento financiamento ensino de qualidade ensino de qualidade isso é importante eu gosto de falar muito eu já fui cobrado com os meus amigos professores aqui que eu não estou falando o nome deles pessoal um abraço para todos vocês e é o seguinte vocês sabem que eu carrego todos vocês e eu falo aqui os nossos profissionais eles são especialistas são mestres são doutores estão ativos na sociedade não só arquireno tá então vamos animar aí a nossa região vamos pessoal para cá viu é lógico tem isso tudo mas temos festa também tá entendendo nem só de pão vem o homem né que nem dizia nos tempos de César tem que ter pão no povo de circo então falando em circo quero mandar um abraço para a companhia de teatro lá também como que é o nome Arteiros Arteiros Itaí estamos esperando vocês aqui vamos fazer uma apresentação para o nosso avô para a comunidade de portas abertas eu acompanho vocês vejo vocês ensaiam na câmera lá né eu vejo os ensaios na câmera bacana e ó estavam conversando comigo aqui antes né antes da gente começar falei vamos rolar o pessoal vir aqui o pessoal gosta muito do drama né eu prefiro uma comédia de drama vocês quiserem um drama conta a história da minha vida eu gosto da comédia espero que vocês preparem uma peça para nós aí com o Ildsia show de bola e eu vou dar um abraço também porque eu fiquei sabendo pelo professor que o meu primo é o Everson o Everson vai colar grau esse ano dia 10 de fevereiro é escrito no canal é uma outra quebra do paradigma nós teremos a segunda colação de grau na linda cidade de Itaguaí uma cidade 13, 14 mil habitantes no cantinho do estado de São Paulo em divisa com o Paraná já temos quatro cursos universitários fornecendo ensino de qualidade para os nossos dia 29 vamos ter uma missa de ação de graças aqui no município de Itaguaí aqui na Igreja Matriz Santa Rita uma missa de ação de graças aí da faculdade e o dia 13 dia 1º temos o famoso trote o primeiro teremos a recepção dos novos calouros convido o William para estar presente para cobrir a gente aí convido vocês aí para ver quem sabe a gente está fazendo uma live ao vivo e o pessoal ver o movimento aí é bacana e provavelmente teremos um trio elétrico no dia do trote você já percebeu que aqui é tudo meio louco não tem nenhum trio elétrico é uma entrevista de grande caiu um bar de papo então a gente está fazendo é a água é a água para se tiver um whisky também podemos tomar uma cervejinha e redes sociais que tem nós temos o facebook da faculdade nós temos o instagram também nós temos o site da faculdade para vocês irem se informando o whatsapp e o whatsapp também se quiserem entrar em contato com o whatsapp nós temos o número 14 997 920 0858 repetindo 14 é o ddd 997 92 0858 qualquer coisa também se quiser entrar em contato pelo celular da coordenação da economia é o 14 99635 1523 eu gostaria de dar uma pincelada nos cursos que a gente tem e a importância de cada um dos cursos vamos falar a pedagogia o chão até pode nos auxiliar falar com a gente ele pode ter ele tem mais propriedade do que eu para passar essas informações mas eu vou falar um pouquinho do curso de engenharia agronômica nós não podemos ser hipócritas de dizer que nós seremos um país um dia que nem os Estados Unidos em autotecnologia nós somos hoje o sitião do mundo nós produzimos alimento para sustentar esse mundão então e a agronomia ela está inserida dentro desse sistema como a formação de alimentos tanto da proteína animal da proteína vegetal tanto do etanol da cana de açúcar da horticultura da fruticultura então é uma carreira muito ampla existem mais de 50 áreas de atuação que o engenheiro agronomo pode atuar ele pode trabalhar na praça 9 de julho ele pode trabalhar em Itaí fazendo projetos dentro do banco mas também ele pode trabalhar semeando soja milho algodão trigo aveia cevada é uma carreira muito ampla pode dar para cooperativas na extensão rural pode trabalhar ali na pesquisa pode ser o pesquisador da Embrapa do IAC do Iapar então é uma carreira muito ampla e vocês sabem o agronegócio é responsável por um terço de todo o produto interno bruto gerado no Brasil a maior propaganda hoje da televisão é a Agretec vou falar pela minha formação agronegócio também não é só destruição agronegócio também é sustentabilidade hoje as empresas trabalham com agronegócio sustentável produzindo alimento de qualidade para a população e agronegócio não são só latifúndios agronegócio são propriedades de um hectare até 600 700 mil hectares que temos no Mato Grosso então a agronomia ela está inserida de forma direta está dentro desse contexto do agronegócio e a gente tem um curso de qualidade com profissionais qualificados com alta capacidade com titulação fazendo escola própria onde o aluno pode pôr a mão laboratórios de química física microbiologia entomologia anatomia humana e comparar então a FIT tem essa oportunidade para você sair um profissional eu gostaria de destacar aqui não tem barrela os nossos alunos de pedagogia fizeram faculdade fizeram a colação de grau em torno de 80 dias eles já estavam com o diploma registrado na mão deles então isso é um padrão de qualidade da FIT é formar profissionais e dar condições para que esses profissionais exerçam o seu trabalho de qualidade gostaria também de falar sobre o curso de enfermagem a gente viu o chão que o ano passado teve um aumento do piso da enfermagem 4,750 uma outra coisa também que gostaria de destacar para vocês o curso de enfermagem ele ganhou um destaque desculpa o perdão da palavra de estar difundido na Covid que mostrou a qualidade do enfermeiro o enfermeiro não é só um cúrguer ele só cuida o enfermeiro tem várias atuações dentro de um hospital numa coordenadoria de saúde dentro de um ESF na prevenção de doenças Felipe e hoje está muito em alta a questão estética também também que você sabe que as mulheres se preocupam com a estética não só as mulheres mas os homens e a gente sabe que os enfermeiros podem trabalhar na aplicação de Botox na correção de lábios e assim por diante eu quero agradecer na última entrevista não agradecei a minha cabeleireira ela ficou brava então você já ganhou o jabá o que é isso companheira você conhece lá o Leide Silva tem um salão lá então estou fazendo aqui a propaganda então está crescendo está crescendo show de bola abraço aí está feita a propaganda que tem uma série de coisa e também gostei de falar um pouquinho que se a gente for nos 5.675 municípios do Brasil em algum lugar vai ter um enfermeiro pode ser numa OCA lá no Vale do Rio Negro lá no Acre você vai precisar de um enfermeiro lá em Gramados uma cidade turística do Rio Grande do Sul você vai precisar de um enfermeiro então é uma carreira que tem uma alta empregabilidade e gostaria também de falar da administração de empresas só repetindo piso do enfermeiro hoje 4.750 reais quantas horas? 40 horinhas aí você vai trabalhar à noite vai receber uma gratificação de maio 20% vai chegar nos 6,5% tranquilo então é uma carreira que tem uma alta se você dobrar dois lugares você pode ganhar até uns 10 mais veja bem é o piso não significa que é só isso normalmente você vai ganhar bem mais o piso ou seja é obrigatório enfermeiro no mínimo pagar isso 4.750 reais e o piso do engenheiro agrônomo é 8,5 salários mínimos hoje está em torno de mais de 10 mil reais essas empresas multinacionais pagam dão uma caminhonete a zero quilômetro um celular último tipo um data show e além de tudo você está produzindo alimento para o mundo você está matando a fome do mundo então eu gostaria de falar do curso de administração que eu acho que está tendo muita procura na nossa região por causa do água porque antigamente o agricultor sempre produzia aumentou a produção aumentou porque a genética entrou o melhoramento de plantas a mecanização a agricultura de precisão mas hoje é uma administração uma fazenda é uma empresa ela precisa de um administrador não é que nem antigamente eu colhia o feijão eu colhia a minha soja eu vendia e lá comprava gastava no outro ano eu não tinha condição de tocar a minha lavoura hoje não hoje é tudo controlado e a gente está vendo que a administração está sendo muito procurada principalmente pelos funcionários de cooperativa mas também pelo pessoal aí do agronegócio e também nós temos tendo aqui o pessoal das confecções destacando que Itaguaí é capital emocional das confecções e esse pessoal que trabalha no chão de fábrica que é uma oportunidade de trabalhar na gestão de trabalhar na administração das fábricas e eles estão vindo procurar aí a nossa administração para que eles também consigam progredir consigam evoluir dentro da carreira este então isso é muito importante que nós estamos tendo uma grande procura principalmente no curso de ADM o curso de ADM acho que por causa do que? desse link com o agronegócio e desse link com o setor têxtil então o que acontece? função da FIT é mudar é mudar a condição de vida daquela pessoa porque no Brasil se hoje vamos ser sérios o empreendedorismo é muito difícil o cara consegue mudar de vida através do que? ou ele é jogador de futebol ou ele está no BBB não só isso a educação o país se muda com a educação um país com educação um país com cultura um país com saúde é um país que evolui porque se você tiver educação nós temos que pensar também não só na educação superior temos que começar a pensar reestruturar nossa educação de base nosso fundamental nosso ensino médio para chegar à humanidade passo a palavra para o chão que tem uma vasta experiência aí na parte pedagógica para falar com mais características com mais qualidade para o curso de pedagogia seja até na prateleira de cima para falar que diz nosso amigo Cardão lá na cidade de Borandava o menino aqui está na prateleira de cima já não estava na frente preta foi para o Real Madrid pessoal o Will também eu não conheci nem de jogador um homem que faz teatro joga bola joga bola? que time que você é? é São Paulino de coração o que é isso? é o São Paulino o João Parmeira eu não desperto pessoal a nossa pedagogia então como o Zé bem já disse nós já tivemos duas turmas uma que se formou no ano de 2021 e uma que se formou agora em 2022 os nossos profissionais já foram aprovados em concurso aqui em Itaguaí em Fardura na última sexta-feira em Itaparituba então já estão com o diploma na mão não é como ser de conclusão de curso não é diploma mesmo diploma na mão já estão trabalhando e detalhe piso do professor 4.420 reais por 40 horas a maioria dos municípios da nossa região é contratos profissionais por 30 horas então proporcionalmente o salário mínimo do professor hoje é 3.300 reais você vai vir aqui na FIT para você ter uma ideia não vou falar em valores aqui vocês vão ligar e vão ver com um mês de salário a hora que vocês estiverem trabalhando e eu repito a nossa aluna aqui ela terminou em dezembro e já foi dia 3 agora foi contratada em Itaguaí para trabalhar lá passou no concurso tudo certinho efetivo lembrando que tem plano de carreira nós sabemos que o professor ainda tem todos os outros profissionais tem lá a férias mas também temos recesso eu falo isso com o professor tem plano de carreira e volto lá e bato na questão dos valores o salário mínimo hoje do professor na nossa região 3.300 reais e volto com o que eu ia dizer praticamente com um mês de salário você paga quase um ano da faculdade então veja bem o que você gastar 4 anos para estudar em 2 anos 2 anos e meio você já tem que tomar o retorno então não é gasto é investimento eu falo para vocês é investimento eu fui secretário de educação no município de Tejumpá e todo ano tem ou concurso público para efetivar ou processo seletivo em praticamente todos os municípios então o profissional de pedagogia hoje a empregabilidade é altíssima além dos municípios você faz inscrição no estado na diretoria de ensino para pegar às vezes você começa substituindo temos aqui o Paraná pertinho também você pode fazer a inscrição ali então pessoal não perca essa oportunidade de estudar como você já disse os outros cursos tem uma empregabilidade altíssima a economia hoje dá 12 para 1 praticamente em cima então um salário do engenheiro agora do piso salarial você paga um ano de faculdade então é uma proporção de 12 para 1 então pensem no curso que vocês estão fazendo pedagogia deve dar uns 11 11,5 para 1 administração em cima do piso deve dar quase 12 para 1 enfermagem também dá 9 10 para 1 então pense pessoal na qualidade dois anos trabalhando você vai tirar todo o investimento não existe nenhuma aplicação que dê um recorreo desse e sem falar na qualidade de vida estou falando nós estamos falando aqui nós sabemos a maioria dos profissionais da nossa região trabalham 8, 10, 12, 14 horas por dia eu volto a frisar aqui tanto enfermagem quanto pedagogia por exemplo normalmente você vai procurar um concurso público normalmente são 6 horas por dia como o Zé disse anteriormente a qualidade de vida vai ser outra então não percam a chance nós estamos de porta aberta para receber vocês eu falei teve uma outra entrevista que eu até citei nós temos mania de entrar nas lojas só para dar uma olhadinha e sair cheio de sacoado o Will é para dar uma olhadinha e sair com a camisa de São Paulo a camisa de São Paulo que é a própria equipe de São Paulo então o que acontece vem aqui vem para conhecer dar aquela olhadinha e aí o que vai acontecer você vai sair daqui com conhecimento e com uma profissão para você pessoal o canal é do Will e nós deixamos eu falar vai invadir o canal um tomando ponto tentamos invadir o canal tranquilo e o outro foi nossa bate-papo está a gente foi igual o nosso Will não tem os os merchan vamos agradecer os que aconteceu Will vamos lá o Maurício estímulo da Laura Salmolfi vamos lá Maurício forte abraço Maurício está acabando a loja também ou não não da Salmolfi lá na esquina lá né lá perto do Maurício sabe aquela cadeira de água aquela que balança pressão o camarada entendeu mamãe está querendo uma daquela vem o pressinho você pode fazer aí nós vamos porque viu Maurício vai ver o nosso bom você pode ir lá Maurício aquela cadeirinha Maurício vamos baixar o preço qual o outro patrícia tem a imagem que diz a calça a bermuda que é do meu amigo dovo serreira e da maior avião o gás quem sabe na próxima que vai estar usando uma calça opa a imagem diz pode passar uma calça de um professor já que usava na economia fazer um vestido uma calça calter hoje na economia já temos mais deve ter deve ter como que é o nome dele Douglas doceiro doce estamos guardando o contato do rio convido você para vir aqui vem conhecer a fiat faz sorteio com os adultos vamos lá está de portas abertas tem mais do meu tem a casa do lunch que é da Santa Silva do 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 e aí tem uma entrega aqui é um abraço pessoal como que é o lavado do lanche da casa do lanche casa do lanche pessoal um abraço aí para vocês qual é o lanche mais saboroso saboroso meu amigo o Zé não vai dar trabalho lá porque o lanche preferido dele é um pão com duas salsichas de maio mess é isso aí eu já gosto com um x-beito daí tem o nosso cantorado de Itaí também a gestor usa lá que tem caneta de Tite no São Paulo Palmeiras São Paulo vamos fazer uma personalizada produzir uma camiseta Fit vamos fazer um time da Fit vamos comprar a camiseta é isso aí fazer uma porcentagem fazer um time da Fit e a turma de bebida R.M.C. ah, essa essa aí já fechou a porcentagem veja que nós estamos sem patrocínio nós estamos sem arro do Robert 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 um abraço esse é o ministro esse é o primeiro campeão do mundo então a próxima nós vamos fazer uma próxima vai ser uma live vai ter bebida patrocinada pelo Robert um lanchinho e uma camiseta de clube não, o lanche na casa do lanche estava com o meu lanchinho uma calça jeans uma camiseta de clube e uma cadeirinha para balançar uma cadeirinha pessoal, brincadeira mas um abraço vocês são muito importantes vocês estão ajudando o Will nesse trabalho e o Eduardo também Juliano Damaso pô Juliano vai ter que agradar nós temos a por trás dos bastidores aqui nós temos a nossa equipe de apoio também pessoal aparece aqui pode aparecer vem cá nada mais justo só nós estamos aqui eles estão coordenando eles que passaram a maquiagem com a gente aqui um tchau tchau tá faltando uma aqui manda um abraço pessoal da secretaria também a Néia a Estefans que vive cansado um abraço Estefans Rafael da comunicação Thais da biblioteca Thais gigante ó meu querido Renato nosso diretor da instituição a nossa coordenadora da pedagogia Thelma aquele abraço Thelma nossa coordenadora da enfermagem a Thais a Thais e nós temos aí ajudando ela que a Thais vai ser mamãe que uns dias está nascendo a Luisa um abraço então pra Thais pra Luisa que está chegando aí e temos a Martina que está dando uma força pra nós aí e aí não posso esquecer né você tem o senhor Merchão que tem o meu também a minha querida Luciana Lança proprietária do posto Lança e Paulucci ou Lança Paulucci Lança Paulucci e nossa mantenedora nossa mantenedora gigante ela adora que eu vou dar um abraço pra ela gente boa é deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal mas tem a luzinha lá eu estou precisando lavar o meu capim do meu capim até o meu capim né um abraço pra vocês pra vocês meus queridos porque se nós não tivermos aluno não existe instituição uma faculdade só existe graças a vocês alunos você pode ter o prédio mais bonito do Brasil mais tecnológico e você não tiver aluno não tem instituição e quando nós fomos montar escola eles falavam uma escola no interior de São Paulo ah não vai andar não vai virar nada gostaria de destacar dar um exemplo pelo curso de agronomia o melhor curso de agronomia da América Latina e o quinto maior curso do mundo não é na capital de São Paulo fica na cidade do Crescicaba uma das maiores faculdades de medicina do Brasil fica numa cidade no interior de São Paulo que é em São José dos Campos também no interior de São Paulo temos Instituto Tecnológico da Aeronáutica na cidade de São Carlos temos uma das maiores faculdades de tecnologia do Brasil na cidade de Pirassununga temos Academia de Aviação interior de São Paulo não é porque não está na capital não é porque não está num grande centro que não é uma faculdade de qualidade porque os alunos e os professores da instituição vão formar profissionais qualificados para inserir no mercado de trabalho são alguns exemplos que estou passando para vocês José não podemos deixar de agradecer aqui os prefeitos da região que colaboram com a gente no transporte então vamos lá Tejupá saudoso Valtinho Coronel da cidade da cidade de Fartura Luciano Pérez da cidade de Itacoarituba Edermiano da cidade de Itaguaí Edinho Fundão que abre as portas está fazendo algumas adequações na escola porque aumentou o número de alunos foram instalados câmeras portões para melhor atendimento dos alunos então essas pessoas estão pensando no que na qualidade da sua população prefeitos que pensam em educação pensam na qualidade de vida dos seus munícipes porque uma cidade que tem educação tem qualidade não é só asfalto não não é só festa do peão é importante também mas o mais importante é saúde educação bem-estar e eu vejo que esses quatro que eu citei também pensam em saúde educação bem-estar asfalto porque as quatro cidades estão andando muito bem então isso mostra que eles estão de parabéns muito obrigado a esses quatro chefes do poder executivo show de bola eu quero primeiramente agradecer a galera está aqui fazendo uma salva de palco para os professores todos os entrevistados que vêm aqui no canal têm uma imitação que além do quadro de entrevista eu faço o cover é o primeiro que eu pedi para os professores que eu vou me dar aqui como você vai entender como eu sei das imitações que viram aí eu quero dizer aos amigos que aí veem eu quero me referir a política nada é simplesmente para a gente se divertir então eu com toda essa repercussão que está tendo aí eu gostaria de ver uma imitação sua do nosso ex-presidente Bolsonaro agora o Zé que eu pedi uma também você vai falar do Bolsonaro falar do novo companheiro presidente da época muito em exercício Fernando Campos Luiz Inácio Lula da Silva então faz o Bolsonaro e faz o Lula não é partidarismo é só para confrontar para a Ucrânia até o Wil tem como que é o novo presidor Juliano Camasso Juliano fica interessante se conseguisse é só uma ideia vejam bem nós já estamos pedindo demais os dois conversando um com o outro eu pensei em fazer isso é uma ideia eu acho que fica bacana e vai agregar valor para a cena para a gente se divertir um pouquinho é isso aí mas Wil durante o seu canal o José Guilherme aqui juntamente com a instituição FIT em nome da instituição vai fornecer um surteir para os nossos espectadores faz assim quem comentar esse vídeo que vai sair agora hoje no canal e falar gostei gostei esse cara vai ser uma vontade vamos colocar assim vai comentar assim eu sou FIT eu sou FIT hashtag sou FIT vai concorrer a 2 vales de 10 litros de combustível 10 litros de combustível 2 vales com 20 litros 2 vales 10 litros aí então para quem comentar hashtag eu sou FIT e aí Wil começa a seguinte não faz outro é desinverse o Wil se travesse pedacinho pedacinho Roberto Carlos são tantas emoções mais ou menos assim não adianta nem pensar e esquecer é só um farinha tem que ser dentro do meu canal vai isso aí chega pessoal olha marrom bota meus calhados mas ainda chegou lá Tim Maia já finja vamos lá fala um pedacinho do Tim Maia o meu motivo pra ir embora agora na próxima live nós vamos só fazer isso aí só agradecer você os alunos nossos que vão acompanhar isso aqui curte lá e gostar se inscreve inscreve no canal do Wil que nós vamos fazer durante esse ano várias participações do Wil aqui na descrição junto com vocês também Wil fechado? fechado compromisso fechado fechado amém valeu meu jovem com mais